E aí pessoal, estamos de volta com mais um Gameplay aqui no canal da GameFM, e um gameplay que estamos há 10 milhões de anos querendo fazer, que vocês estão vendo aí, que é o grande, o único, LFOOT 98. É, não é qualquer LFOOT, estamos jogando a versão de verdade do LFOOT. É só um HD remaster. É, é uma porra. A versão lançada antes do CLC. É, e como vocês estão vendo, é verdade. Com registro, super VIP. É verdade, está com registro. Registro. Enfim, estamos eu aqui, o Alan, junto com o Rodrigo, o Luiz e o Rafael, já que é de futebol, em homenagem à saga de Macau, nós vamos fazer a nossa pequena mini saga de Macau cada um, para os seus times, porque a gente tem que levar o Ferroviário para a vitória. O objetivo é ser o último a perder, beleza? É, o último a perder e ganha. É, exatamente. O último a perder e ganha. existir, LFOOT já dominava a internet, a internet não, né? A rede mundial de computadores. A rede mundial de computadores. Foi criada pelo André Elis, por isso que é LFOOT, sacou? Cara, eu nunca me toquei disso até agora, cara. E é de português de Portugal, então um abraço aí para todos os nossos amigos portugueses. Os patrícicos. Da terra do bacalhau. Que trouxeram aí, sei lá, vitórias como jogar com Ferroviária e Matonense, essas porra. É, claro. Cristiano Ronaldo é o caralho. E esse jogo dá para seis pessoas, beleza? Então nós estamos aqui em quatro, né? De quatro. Juntar quatro já é foda, mas já é seis. E o melhor de tudo é que estamos usando o computador que o Rafael doou para a gente aqui, que é um, cara, ele é um computador velho e a gente pegou esse computador para jogar StarCraft em rede. Em rede, em mano. E ele chegou e falou, cara, tem uns computadores velhos aqui em casa, você quer? Aí eu fui ver, beleza. E o melhor de tudo, ele roda, ele fut, de prima, eu ia ter que fazer virtual machine, o caralho. Nativo. E até um outro certo jogo, que eu não sei se vocês sabem, um outro certo jogo antigo que a gente jogava, que a gente estava querendo jogar. Sem spoiler. Sem spoiler. Não estou falando nada. Sem spoiler. Então, fiquem de olho que futuramente, e cara, se vocês estão vendo um barulho tipo de indústria, é porque o computador está ligado morrendo aqui. É um cooler, pô. É um cooler. Então abre o D40 nele, assim, ó. O ventilador na casa e vídeo é o cooler de melhor. O Adislau Batalha é o Rui Jacinto. E o Quimpina. 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 O Adislau, aquele Quimpina. É. O Adislau Caralho. Estamos rodando então EleFoot, beleza? Moda foca. Bora então, vamo lá. Vamo lá. Vamo ver quem é que perde por último. Ok. Quero começar o jogo do início. Início. Nome do ficheiro. Bota aí, GameFamePlay. Ah, bota GameFame só. Tá bom. Tá, beleza. Ok. Não tem close. É, Brasil. Brasil. 42 equipes. 42 equipes. Equipe escócia. É uma equipe ganhando. Não, é, porque você pode juntar mais países. É, você pode colocar. Com escócia só tem um... Será que pode fazer coisa? Pode. Cara, você pode fazer uma salada. Tipo, botar Portugal. Portugal, Brasil. Tipo, a Copa, Portugal, Brasil. Foda-se. Você pode fazer. Cara. Brasil só tem menos equipe que o Portugal. Mas o problema é que ninguém vai lembrar. Tá, foda-se. Vamo, é Brasil mesmo. É campeonato brasileiro, entendeu? Tem que ter pelo menos. Tem que ter quatro equipas. Já tem 42 equipas. Não, não sei. É por isso que você não pode escolher suas costas. O retardo. Que moeda vai querer jogar? Reais. Contos. Quantos? Cudes. Eus. Dólares. Libras. Real. Mais desvalorizado. Estamos ofendendo todos os nossos fãs de português, beleza? Aí, iniciar o jogo. O que vai ser o jogador 1? Vai ser... Rafael, ou sei lá, se quiser botar Sunkré, Luiz. Vai botar o quê? Sunkré, Zuel? Luiz com Z. Não, bota então Zuel. Então volta. Bota Sunkré. Volta aqui então, vai. É, porque o mouse tá na mão do Luiz. Teclata na mão do Luiz. Sunkré, vai. Zuel, Rodrigo, ou Gordrigo, se você quiser. Gordrigo? E Alan, eu não sei. Minha nega. Vome, Sunkré. Não, bota esse. Pode, vai. Vômito. Sortiado equipas. Prontos? Vai, vamos lá. Três, dois, um. Rio de Janeiro, São João, cara. Ele pegou o Matonense. Matonense, Londrina. Londrina. E eu peguei o Grande Juventus. Aê, porra, perdeu o Real Madrid. Perdeu o Real Madrid. É, perdeu o Real Madrid. É, perdeu o Real Madrid. É, perdeu o Real Madrid. Duas anos atrás. Não. Não é o Real Juventus. Não, né, cara. Mas são os Juventus BRs. Caralho, Matonense, sério. Vai. Vamos lá. Júlio César, olha lá. Porra. Caralho, porque não tem nenhum outro Júlio César no mundo. Golos. Quantos golos ele fez? Não, ele só tinha um força, não é isso? Comportamento. Cavaleiro. Eu, cavaleiro. Sarraqueiro. Caceteiro. Cara, eu lembrei do caceteiro, cara. Caceteiro. Ah, eu tô cheio de caceteiro no time, mano. Corneiro. Caneleiro. O que que é um caneleiro? O caneleiro é pior que um sarrafeiro? Qual é o nível de agressividade? O mais perigoso. A gente tá na quarta divisão, claro. Obviamente. Clica ali, ó. Jogo. Jogo. Ah, tu vai enfrentar o Bragantino. Dan Conservan, Turquia, contra o Bragantino. Ah, tal. Você tem um milhão e 250 mil em caixa. Vou botar aqui a formação dos campeões. Beleza. Jogar. Peraí, pra ganhar empréstimo no estádio. Já pode pedir empréstimo. Vou dar uma construída aqui no estádio. Que isso? Caralho, ele já construiu, foda-se. Vou botar o estádio, porra. Vai. Então vamos jogar com o Bragantino. Vômito. Vômito, vai lá. Vê aí. Porra, o vômito tá cheio de porra, mano. Tem um aluno que levou 10. Ah, trema, não levou 10, mano. Tá, bota aí. Bota a formação, vai. Qual formação? 10 de força, já. Vai ser 4x2. Formação dos campeões. Jogar. Jogar direto? É, vai. Depois eu vejo isso. Jogar. Vamos ver se eu perdi. Bruno Paixão, ó. Ah, só uma coisa muito importante, Luiz. Entra aí, clica ali, LFoot. LFoot. É opções. É... Mostar chicotadas psicológicas dos humanos. O quê? O que é que é uma chicotada psicológica? Eu não sei, cara. Acho que é taunt. É tipo, provocar isso. Tá, não. É clica em jogo. Jogo. Ah, não. Já tá no rápido. Beleza. Tem balcinho, tempo de jogo rápido. Ah, tem super rápido. Ah, super rápido. Bota super rápido. Por favor, porque, enfim... Caí, te habilitou isso, que eu acho que é mentiroso. Te habilitou com o nosso registro supervip. O registro supervip. Qual que é a formação? Inclusive, você pode ter formação e eu não. Eu acho que eu não tenho jogadores suficientes pra isso. É, mas sim. Não, é porque tem números de atacantes, meio campo diferente. Ah, é 4x3, então, pô. 4x3, 3x. Caralho, cada um com a formação diferente. É claro, vamos ver. E aí, Rodrigo? E o Rodrigo? Rui Macau. Rui Macau. Sério, isso é totalmente for shadow, hein? For shadow. Não foi armado, beleza, galera? Pra querer o quê? É... Bota 4x4x2 também. Ah, é claro. Eu vou botar a música de fundo, tá, gente? Esquerdinha, olha isso. Tem uma esquerdinha no meu também. Tem clones. É. Não, não. É, eu tô botando a trilha sonora de fundo, porque senão a gente vai vomitar. Cara, o Rodrigo pegou... O Rodrigo, né? Não é isso? Isso. Isso. E ele tem... O Canidia? Canidia. Que porra é essa? Cara, tá roubado. Cara, 98, amigo. O mundo era num lugar diferente. Tem uma mulher jogando, o Kelly. Viu? Vambora, fala. Mas o Alan é o único que tem algum jogador com força 10, né? Com força 10. Juventus. E o meu é força 2. Rumo à Copa Europeia. É. Vamos lá. Cadê? Tá lá, a gente tá ali embaixo. Regatilão contra o Matonense, Bahia-Cristiúm, Juventus contra o União-Som-João, Santa Cruz contra o União-Som-João. Ih, eu tô contra o... Porra, tô perdendo! Eu tô contra o Chum. É. A gente vai... Mata-mata. Isso é o super rápido? Nossa. É, é. Acabou. O relógio tá rodando rapidinho. Não é tão super rápido assim. Olha, gol do Santa Cruz é quem? Londrina. Santa Cruz é quem? Ah, não. Londrina é o Rodrigo. Tá perdendo. Tá perdendo. E os dois merdas estão... Tive gol no lado. Porra, 2x0? É. Que merda. Tá abragantinho. Detalhe, o Lusa tá na primeira divisão. Caralho. Eu tô vendo. Eu não sei como é que você é velho. E o Internacional tá na segunda. O Cruzeiro tá na terceira. Caralho. Dancão, servam, turquia. Você quer fazer a substituição, Rodrigo? Não, sou eu. Ah, não. É verdade. Cara, meus atacantes são 4 e 2. Foda-se. Ele não tinha. Tá na hora de gastar o dinheiro, Luiz. Tá na hora de gastar o dinheiro. Ele não tinha o estame ou alguma coisa assim. Não, porra, tinha. É só força. Ó, alguém que jogou alguma coisa. Nos ventos. É, não. Tá bom. O Nelson João. Por que que Augusto tem asterisco? Não sei. Tem a preta. O Rafael e o Alan estão se calando lá. E os dois estão tão meados. Eu acho que tá 0 a 0. Eu não sou foda. O preta vai entrar no lugar do João Paulo e mudar todo o cenário. Beleza. Isso aqui é pior, né? Mas tudo bem. Ah, mas hoje tá... Vai mudar o cenário. Eu vou ganhar, vai. Pode ir. E o Londrina vai fazer alguma coisa? O Londrina... Cara, eu sou o Chicago. Mas merda toda a reserva. Porque os reservas são todos uns bostas, cara. Por isso que eles são reservas. Você tem um zero à esquerdinha. Não, quatro à esquerdinha. Tem um murinho. Mosca. Não sei o que é aquilo ali. Murinho. Será que ele não tem? Ah, meu Deus. Botar ele como gulmeiro. Cara... Fala lá, porra. Vai, continua essa porra. Ih, quebrado. Ah, mas não foi. Foi o Bahia e o Criciúma. Cadê a ferroviária, porra? Tá fora. Quinta divisão. Porra. É, não tem tubarão. Cadê o tubarão? Malutron. Malutron. O tubarão, é... Caralho, dois a zero. Que filha da puta. Não era pra ter 42 equipes? Eu não sei. É, mas nem todas entram também. Equipas. É, mas nem todas entram também. Eu não sei, eu não sei. Aí, gol do Matonese. Você tá pedindo... Aí, gol do Matonese, caralho. Cara, 3 a 1, Luiz Cervo. Que humilhação, cara. Piscou. Porra, o Bragantino também, né? Será que a gente tem que fazer chicotadas, psicológicas? Chicotadas neles. Psicológicas, pra ganhar. Acabou. Aê, porra. Tô em último lugar. Não tá, não? Não, o Rodrigo que tá em último. Espera aí, porra, nem viu, né? Calma, eu tô vendo isso aqui. Clicou aí, gente. Clicou aí, porra. Aqui, tô clicando. Peraí, peraí, peraí. Ainda tá jogando, não tá jogando? Não, acabou. Olha o Bragantino também. 13, 13, 12. Porra, é todo cheio de... Ele é todo OP. Vamos lá, Rodrigo, eu já conto o Bragantino, hein? Ah, me fudi, de novo. Tá bom. É... Eu nunca joguei essa porra. Você jogou? Cara, você pode pagar empréstimo, construir estádio, você pode contratar jogadores também. É, o construir estádio é bom, você joga em casa. Compra de jogador? É, você tem que comprar e tal. Tu vai jogar em casa, é que ele vai jogar na casa dele, né? É, joga em casa. Então, muda a formação pra um 442. Tá. Como é que compra jogador essa porra? É, jogador. Tem que ir jogador, procurar, eu acho. Bota força. Bota porção. Ou então preço. Eu quero um atacante, sei lá, porque tem um 2 ali. Até... Não, posição ali, não quer atacante? Ah, sim, verdade. Posição ali, que é um avançado. Então, guarda redes. Cara, peraí. Nusa Santista, deixa eu aumentar aqui o preço dele que tá... Caralho, 200 mil mil, o maluquinha, 1? É, exatamente. E você tem, ele tem quanto em casa? 1 milhão, 200? 1 milhão. Mas, pô, ó, dá pra comprar um maluquinha aqui, hein? Mas, é, mas tem que pagar o salário, cara. É, exatamente. E quanto é que é o salário dele? Não sei. Clica nele pra ver. Equipa. Cadê o salário dele? Eu acho que é 1 milhão, cara. É, acho que é tipo isso. O salário dele é 1 milhão, eu acho. 1 milhão. Vamos contratar com o Rilhão, não. Vai, você pode pedir empréstimo, cara. Esses caras estão muito caros. Você pode pedir empréstimo. Vamos jogar. Então, vamos jogar. Isso é um creme, vamos jogar com o Bahia. Mesma informação. É, 4, 4, 3, 3, não é isso? É. O, é em casa? É em casa. Na minha casa? Na sua casa. Então, quer o pau estádio? Claro, pô. O pau estádio. Estádio. O pau estádio. Ah, se fodeu, só no próximo jogo. Só no próximo jogo. Ah, ah. Trouxa. Porra, foi isso que era. Bota pra jogar? É, porque é muito realista esse jogo, desculpa. Fodeu. Bota cadeira de paz. Contra o Juventus, vamos lá. Isso aí, Luiz. Vamos lá, abaixa as calças já, Luiz. 4, 2. Já vai com as calças abaixadas. Porra, estou em casa, rapaz. Estou pensando que... Oh, que casa incrível. Estou em casa, porra. Matonês. Sério, sério. 1, 1, 1. Não tem ninguém. Está escalado, hein? Está escalado. Você tem que armar um meio que um piso, cara. 5, 3, 2, cara. Foda-se. É, isso aí. Vai tirar ele. Vamos jogar só a Nata. Você tem um 2. Cara, olha esse atacante. Cara, olha isso. Vai. Bota ali, selecionar. Selecionar. Melhores. Melhores. Ah, peraí. Bota ali, equipa. Equipa não. É estádio. Estádio? Ou seja, a sua formação ficou 6, 2, 3, cara. Estádio. Tudo bem, vamos ver se isso vai ser. Vai, bufar o estádio. Ya. Ya. Eu gosto de ter meio estádio. Cara, ele tem um defensor e um meio que eu piso em 10. Vai. E dois atacantes com 9. Vai. Pois é. Vamos lá. E eu empatei com ele. Foda. Tá fudido, mano. Qual é essa porra, viu? Faça suas apostas, hein, cara. Ih, o cara parou de gravar. Cartão cheio. É. Ah, mas que porra. Pênalti. Opa, pênalti. Pênalti. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Diniz. Vocês caceteiram aí do Alan, que vocês sabem da porrada. É verdade. Vamos lá, vamos lá. Caceteiram, tá? Não, detalhe que vocês... Não! Faz um ver, porra. Que merda, cara. Detalhe que vocês estão com a menor audiência. Menor público. Menor público de turma. 5.400 só. Eu vou ganhar dinheiro. É porque tá na casa do Matonex. Tem os índios lá, porra. E você é muito. Gol! Ô, Londrina. Caralho! Que isso, hein? Boa Zé, mano. Caraca, Luiz. Isso eu tive muito merda. Nada como a formação da... Apesar que se eu não conseguir... Ah, empatou. Se não conseguir, você é o merda. É, eu sou o merda. Ah, caralho! Grande Mauro. Londrina 1, Pragantino 1. E aí, eu vou fazer o quê? Então... Eu não vou fazer nada não. O Murinho no lugar do Adair, hein? Por quê? Os dois são duas merdas? Mas o Murinho tem o asterisco. Mas o Murinho tem o asterisco, cara. E ele pode ser o Murinho pra impedir a mão. Você sabe? A gente tem que descobrir que porra de asterisco é essa. A gente tem que descobrir. Tá passando vergonha. Vai. Onde é o São João? Onde é o São João? É Bahia. E o Preta tá jogando o lugar do João Paulo até agora. E melhorou! O Preta não era pior? E a porra da câmera tá de sacanagem com ele. Ué, eles são iguais agora. Quer deixar o Preta pra ele upar? Vou deixar o Preta pra ele upar. Beleza. Negro. Fazer grind. Matonense e Juventus. Caralho. Cara, eu vou trocar o quê? Cara, sério. É um maluco com poder 1 e um maluco com poder 2. Botava 1 no gol, hein? Você definitivamente tem que contratar o jogador, cara. Caralho. Você vai fazer o quê? Botava só um ponte pra fazer a ponte de ligação entre o Meio Pão e o Atá. A gente já tá na segunda rodada, cara. Você tem que acabar hoje, mano. É! Que isso? Só o Luiz Mano com esse perdedor, né? Porra, eu peguei o time mais escroto do jogo. Preta! Preta, preta, pretinho. Ah, o gol do Braviatino. Caralho, que merda. Matonense, matonense, matonense. Luiz, só tem 5 mil pessoas gritando o Marquinhos. Não, é 5 mil pessoas sempre, sei lá. Jogo de Juventus. Grande Joel. Ah, cara, o Bahia de Juventus. Acaba logo. Acaba logo. Ah, acaba logo. Porra, Luiz, tá na hora de pedir o empréstimo, hein, Luiz? Caralho, que merda. Tá na hora de pedir o empréstimo. Tá na hora de pedir o empréstimo. Ainda não tô melhor que o Braviatino, porque o Braviatino chegou e comeu o rodê de gol, porra. Venda do jogador, porra. Venda do jogador, porra. Venda do jogador, porra, porra. E leilão, ó. E a gente pode comprar. É, o preço, mas ele é 445 mil reais. Milhares de contos. Quem a gente vai... Ah, lá, o salário é outra coisa, viu? E aí, Rodrigo, vai oferecer quanto com essa porra? Pô, o salário dele tá baixinho. Olha o grande histórico dele, cara. Tem dinheiro, cara. Tem um milhão. Tu pode oferecer 400 mil, cara. O cara é 16, amigo. Ele leva o time sozinho nas costas. 400 mil, vou gastar 400 mil e depois eu não vou ter dinheiro pra filmar. Não, é leilão. Pode ser gasto até mais, né? Bota 400 mil, essa porra aí. Bota 400, vai. Será que pode 400? Menos? Vai. 400 milhares? 400 milhares de contos. Ele não vai deixar botar menos. Vai. Deixou. Vônus, lá. Vônus. É. É, eu vou botar 401. 400 mil. Que ficha da bruta, cara. Vai. Vai botar 402. 200 mil. Cara, não tem dinheiro nenhum, cara. Tá muito perto. Vai, Luiz. Bota 500. Caralho. Que isso? O Luiz tá falhando. 500. 501. Ah, porra. 1 milhão e 910. Esquerdinha pede se você aumenta o salário. Será porra do venilão? Não. Ah, ele vendeu pro Goiás. Será que vocês... Ué, a gente não pode... Preço base é zero. Preço base é zero. É, mas ele vendeu pro 700 mil. Ó a grana. Tá magnata já. Então, faz o seguinte. Jogador... Vou comprar. Ah, não. É, só eu, né. Procurar. Bota nacionalidade. Vou pegar brasileiro não. Vai tomar... Ah, olha só. Ah, palhaçada. Bota... Sei lá. Eu vou botar europeu. Europeu. Bota europeu. Tá, eslovenia, então. Tá, vai, bota eslovenia. Não tem. Não tem jogador de eslovenia. Não tem jogador de eslovenia. Não tem. Não tem. Não tem jogador de eslovenia. Ah, será que é porque só tem... Ah, só tem um time de brasileiro jogando, né? Será? Acho que não. Não, não. É, só tem um time de brasileiro jogando. Então tem que ter um espanhol dentro do time brasileiro. Ah, tá. Então bota o Brasil. Bota pela posição, então, cara. É, bota o Brasil, não. Mas agora vai jogar. Tem que bota o Brasil. Ah, só vou chegar aqui, ó. Bota pela posição, porra. Bota atacante. Avançado. Ah, ele avançado. Cara, bota força ali em cima. Clica na força. Força. De 5 a 15. Vai. É coisa. Vai descendo. Cara, tem um mano do Guarani que é muito caro, cara. 3 milhões. Cara, vai aquele, peraí, volta. Tem um maluco... Deixa eu ver. Um 15... Tem um 16 pra isso, olha. Não, tem 14. Tem um 14, cara. 3 milhões. Tem um 15. Um 15, 2 milhões. Não, olha aí em cima. Caceteiro. Samuel. Porque ele é caque. Ele é caceteiro. É porque ele é caceteiro. Como é que compra, cara? Não sei. Ah, observado. Não sei, acho que você não pode comprar ainda. Tem para transferência. Ah, tô fértil. Mas você tem o olhinho nele já. Tu botou o stalker, né? Botou o stalker. Clicou no olhinho? Bota lá no meu estádio, por favor. Dá uma palha nessa foto. Ah, tá aqui, ó. As finanças. Pesso dos bilhetes, 8 reais. Luiz, a gente tem que ver quanto é o seu bilhete. Caralho. Vai, joga com o Bragantino agora, hein. Aumenta o estádio aí, por favor. Estádio. Construir. Construir de novo. De novo? De novo. Caralho. Caralho, mano. Olha o Dino em castolão já. Oh, oh. Oh, merda. Tu vendeu o jogador e transformou em 5 mil lugares. Exatamente. Porque todo mundo vai querer ver o nosso time. Vai jogar. Cândido vai aumentar o salário para 2.500. O que você fez, Cândido? Explore. Não. Mas não diz qual era o salário dele antes, né? Não, aceito. Ah, tem muito bom. 2.500. João Torrão. É o Ard. Nick Torrão. Vamos lá. Vai fazer o quê? Selecionar. Poderoso 4-3-3. 4-3-3. O preto diminuiu. Fez gol e diminuiu. É isso que ele estava pumpado. Ele estava com um boost. Como é? Finanças. Como é que estão as minhas finanças? Menos 378. Eu estou devendo o dinheiro? Tá, por causa das bancadas e salários. Joga aí, vai, vai. Não, ele estava com um caixa de 800 mil. É, ele estava com um caixa de 800 mil. Beleza. Vamos lá, 4-3-3, né? Tu selecionou, é. Tu selecionou por mim, né? Tá bom. Você que falou que era 4-4-2. O legário bem querença. Caralho, viu? A conta do Bahia. Vamos lá, que o Bahia também está assistindo a erota, hein? Até eu ganhei do Bahia. Até eu? Porra, até eu sou um cara ganhou do Bahia. Ah, peraí, o teu negócio é R$8,00 também, né? É, R$8,00. Caralho, mano. Tá cara, esse negócio é porque eles ficam jogados juntos. Tá 4-3-3, cara. Vamos botar 1-3-2-2-0. Na verdade, eu tinha que ter botado melhores, sabe? Que mesmo que fudeu. Agora já era, agora já era. Melhores. Vamos botar melhores também. Ah, é, todo mundo. É, 5-3-2, é a mesma coisa que eu coloquei no outro jogo. Não, vamos lá. Bota... E aí? A gruta da Rússia, Criciúma. O seu esquerdinho aí. Bota melhores também, vai. Melhores. Caralho, 4-2-4, hein? Arriscado. Caralho. Arriscado. Arriscado. Aí, 56 mil. Força, 2. Lesionado por um jogo? Não. Coloca 2. Deixa ele morrer. Cara, não. Deixa ele morrer. Não. Foda-se. Ah, peraí, não. Ah, foda-se. Eu ia dar, tipo, 1. É, e você compra, e aí? Vai, ok. Porra, São Paulo. Cara, você já viram que esse preço base aí é, tipo, 1 terço do que ele é leiloado no final das contas. Sim. Caralho, por que que São Paulo... Ia comprar o maluco, cara. Fala sério. Ó, o Bragantino de menos 14 mil pessoas, hein? É. Claro. E olha que não é o meu estádio gigante. Não, não é. Não é. Cara, por que que tu quis colocar aqui o estádio gigante? Isso aí? Pra nada. Porque eu sou mega no maníaco. Iiiiih... Rafael, se fodeu. E aí? Bota a preta. Bota a preta na defesa? Preta? Não, porra. É defensor, cara. Biju, porra. Biju, porra. Biju de tapioca. É, esse que vai ter quebra fácil, né? Gol do Bragantino. Porra, Ney. Caralho. Iiiih, caralho. Caralho, caralho. É porque eu não vou ter melhores, hein? Batorou. Obrigado. Márcio Grigio, sei lá como você viu. Gritinho. O que o seu milho de bilheteria tá ótimo. Ai, Maturinense. É, Maturinense. Caralho, gol do Londrina. É, eu sou joão também. Porra, todo mundo pegou. Aí, o segundo. E aí? O Juventus vai fazer o quê? Ok, ok. Ah, pô, não agora já era. Eu podia trocar do mal, mas deixa eu ver. E o Goleão São João. Não, tá bom. Macalé, vai. Maturinense. Vai. Vou tirar o Júnior. Não, não vou botar o goleiro. Bota o goleiro. Não, sério, bota o goleiro. Não, não posso colocar. Isso não é palhaço. E o Londrina. Ó, o Murinho tá ficando fraco, hein? Ele tá com três de poder. Esse Murinho tá caindo. Ele tá na porra do... O Murinho tá caindo. Do banco, caralho. Mas eu botei o Preta pra jogar e diminuiu também, cara. Acho que esse número é o time que tá ganhando no Silêncio. Ah, vai embora, vai. Esse número acho que é uma mistura de estâmina com... Caralho, Luiz. Ganhou uma aí, cara. Vai lá, Maturinense. Vai lá, Maturinense. Vai lá, Maturinense. É o pior time do campeonato, Maturinense. Luiz tá com a sua do caralho, hein? Porra. Que isso? Ah, caralho. Porra. Puta que pariu, hein? Puta que pariu, hein? Ih, tomou o cartão. Caralho, né? Não pode? Ai, virado. Adalberto, adquitivo, sei lá, só por um pouquinho. Não, quando tá barulhinho, é teu, cara. Caralho, que filha da puta. Que do Adalberto, hein, mo? Caralho, vai, tá acabando. Não dá pra substituir no meio, não? Tipa. Acho que é muito, Jô, acabou. Acabou. Caralho, eu ganhei. Dei a hora, cara. Puta que pariu. Tô na meiuca lá, como sempre. O Matonense lá, amargão. O Matonense, saldo de gols, menos seis. Cinco milhões. Caralho, eu ganhei de do Corinthians. Lecionado por onze jogos. Porra, eu arrancar a perna. Não, o cara foi lesionado, aí entrou lá na CLT, né, pra ganhar o... É, coisa aí. Não, cai fora. Sai fora. E aí, vai dar alguma coisa? Vai dar alguma coisa, Alain? É, um. Tá bom. Vai vender muito. Vai comprar. Ah, não. Você que precisava de um jogador mediano. É, eu sei. Onze jogos. Eu não sei se é esse o contrato do Invento. Você tem esse cultural, onze jogos? Ih. Defendido o Goiás por seiscentos e vinte e nove mil reais. Ninguém ia dar seiscentos e vinte e nove mil, né? Ninguém ia. Olha o moral, como é que tá? Tá foda. A moral tá, merda. A mão parou, moral. Luiz, aumenta o salário de todo mundo. Aumenta o moral. Caralho, eles estão ficando mais fracos, cara. Por que eles estão perdendo força? Porque a moral tá baixa, eu acho. Eles estão perdendo o jogo, isso. Cara, vai fazer até o que? O Santa Cruz, parabéns hoje. Caralho, eu tô fodido, mano. Vai? Vamos lá, eu não vou botar a pô. Vamos, 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 vamos. Vamos lá. 5-3-2, isso aí. Vamos lá, 5-3-2, a formação da verdade. Edu Lima tá pedindo pra aumentar o salário. Caralho, esse time tá foda, hein? Pode aumentar. Pode aumentar, estamos afundando, hein? Ó, a minha moral. Tá na mesma merda. Vê o... Finanças. Tá caindo o preço do bilhete. Cara, tá... Isso aí a gente não pode alterar, né? Não. Como é, eu ganho sessenta mil por jogo, é isso? É, bilhete sessenta mil, só que seu salário é 134 mil e você gastou dinheiro com bancada. Não, mas isso não é toda rodada, né? Assim como todo time brasileiro você tá endividado, cara. Parabéns. Isso, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Eu vou... 4-3-3, vamos jogar. União São João, hein? O que é que ele é, esse ali? É, suspenso. Tá suspenso por três jogos. Três jogos. É porque ele foi expulso. E ele é um cavaleiro, hein? É, pois é. Caralho. O malucavou falta. E é o meu melhor atacante, né? Ele é o que eu vou me foder. Ok. Se fodeu, cara. Melhores? É, melhores. Foda-se. Melhores. E aí, Joel? Vou aumentar o salário do Joel pra 4 mil? Ah, vai, tá bom, vai. Porra, uma salarizão lá. Pra caralho. Mas tá meio em força 8, ó. Tá, tô em casa, beleza, bota os melhores lá. Como é que é esse negócio de renovar o contrato, hein? Você renova o contrato por mais um ano e paga o salário dele. Isso, pode aumentar o salário dele. Isso, pode aumentar o salário dele. Isso, pode aumentar o salário e tal. Aí eu não sei se o cara fica pompado. Ele deve ficar com a moral lá em cima, né? É, ele deve ficar pompado. Cara, é o Bragantino que move multidões. Não, e o Bragantino que... Williams que quebraram o goleiro, hein? E aí? Caralho! 10 minutos? Dois minutos? Vai, ok. Caralho, que filho da puta, cara. O Bragantino que tem que aumentar o estádio dele? Que tá... Uelen! 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 Alaú! 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 Olha só o nosso jogo, por que pariu! E aí? Vai, matou. Vai, matou. Caralho, mataram no goleiro. Pênalti! 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 Qual foi aquele que errou? Foi o Dininho, né? Cara, o goleiro tem o melhor jogador... Ah, não. Tem a defesa ali. Que bofato. Tem um zagueiro ali, cara. A gente tem que utilizar a esterística, cara. Vai, Claudio. Tipo Claudio. Por cima! Ah, não! Ah, isolou a porra da bola. Não! Porra! Ciro, cara. É, o jogador juiz não consegue fazer gol. Nem de pênalti, cara. Não, o time não tá entrosado. Tem que treinar a finalização. Acho que eu vejo essa primeira perda. Porra! Primeiro tempo. Cara, tá na hora de fazer... Não, sai, Charles. É a culpa sua. Tenho certeza. Bota o goleiro no ataque, não dá? Não dá pra botar o goleiro no ataque. Continuar essa porra. E aí, o Nielson, vamos? Ó o biju, biju. Eu acho que é a hora da minha arma secreta. O biju, se eu tinha metado na sala dele, vai ficar no banco? Preta. No lugar do João Paulo? Isso. E o... Que que você falou? O biju, né? Não, ele tá ali... Ah, ele troca pelo Renato Carioca. Renato Carioca, isso. Aumentou o salário dele pra ele ficar sentado no banco? Isso. Vai lá, vai suar um pouquinho essa camisa aí, meu amigo. Vagabundo. Vagabundo. Pô, o canis já tá fora? O canis já tá com moral lá embaixo. Que que é aquela porra daquele asterisco? Ninguém sabe. Caralho, caralho! Cadê o meu celular? Eu não sei. As pessoas estão assistindo devem estar putas os fãs de LF. Que tipo essa merda? Que fãs de LF estão fãs? Existem fãs de LF? Cara, esse jogo é vendido até hoje, né? Ei, fãs de LF, beleza? Que LF é foda. Cara, sério. Por que você tá tão pouco reserva? Vai embora. Por que você tá vendendo todo mundo, caralho? Recusando aumento? É, eu, hein? Vai, Matonês. Vai, Matonês. Ô, segura essa porra pra ganhar um ponto, Matonês. Londrina. Caralho, olha a esquerdinha. Meu artilheiro. Ih, o Augusto se quebrou. E aí, vai votar quem? Everardo? Cândido. Cândido, Cândido. Cândido do Benício. Cândido do Benício. Então, Sight of Céu da LF, hein? Ahn. Tá dizendo aqui, peraí. Gol do Juventus. Aê! Cândido do Benício. Caralho! É gol! 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 Puta que pariu! Tomado com o filhado! Caralho o bairro! Mas isso quer dizer que alguém... Jogador de tênis empatou comigo, cara. Mas isso quer dizer que alguém tá de olho nele? Modo nesse! Virou! Caralho! Último minuto! Último minuto! Primeira vitória! O Juventus tá na merda! Porra! Aquele pênalti foi roubado, hein? Foi roubado aquela porra daquele pênalti. E lá, Jogos da Taça? Jogos da Taça? Que que é isso, Ju? É tipo Copa do Brasil. Copa do Brasil. Cadê o Ferroviária, porra? Não tem, velho. Tem ideia esportiva. Tem ideia esportiva. Tem ideia esportiva? Cadê o Mato Nense? Cadê o Mato Nense? Eu acho que a gente vai jogar. Esse é tipo Copa da Taça Brasil essa porra? É! Copa do Brasil essa porra. Tá fudido, mano! É com qualquer... É, acho que pode ser divisão. São Paulo contra Cruzeiros. A gente pode jogar contra o Flamengo, sabe? O Nelson João... O Nelson João... O Nelson João... Babelado, sim. Faz que fuder, jogo, porra. Jogo safado. Ah, moleque. Vamo lá. E agora? Não, agora é a casa taça. Trinta avos de final. Trinta e dois avos de final. E aí? E aí? Caraca, hein? Tinha que ter contratado, né? Olha os craques do time. Preta, craque do time. Preta, craque do time. E aí? Bota melhores aí pra ver o que acontece. Melhores. Melhores. 2, 4, 4. Não, bota 4, 3, 3. Tem um lesionado aí? Tem, o Augusto. Ah, é verdade. Que ele ta com um de força. Dezessete jogos lesionados. Cara, vende esse maluco, sério. Vende esse maluco, sério. Cara, eu vou vender. Dá pra vender? Vende. Qual o preço de venda dele? Um. Sei lá, qual é a base? Bota cem. Bota cem. Cem milhares de reais. Um. Bota cem. Vende ele. Novo. Tenta de novo. Não dá pra tentar de novo. Acho que não, não dá pra tentar de novo. O vômito tá todo podre lá, coitado. Peraí, deixa eu dar aqui. 4, 3. 4, 3. Básico. Selecione a equipa. Certo, né? Tudo certo. E o vômito? Vai fazer o quê? Melhores. Selecionar só os melhores. Isso aí, bota. Partiu. Porra, eu não participei, o Rodrigo não participou. Não, é porque são os 4 melhores. Ah, tá. Porque terminou, eu fiquei, eu tava em terceiro. Sou um merda. Ah, é verdade. Sou um merda. Sou um merda. E porra, logo vocês vão ficar aí na porrada, né? É. Caralho. 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 Merda. E ainda fez na preta e fez gol ainda. E aí, a preta como? Pegou. Filho da puta. Caralho, vou perder pro Minion São João. Caralho. Tá com gás como? E aí, vai fazer o quê? Minion São João. Merda. Porra. Não ia deixar assim, cara. E o Juventus. Tá Robson Ponte, que é o craque do time. Bota Robson Ponte no lugar do Baiano. Cadê o Baiano? Aí. Continua. Agora é isso aí, hein? Agora o time vai, a jogada é virada. E vai ter penalti agora, é verdade? Ah, Luiz. É, eu falei, falei. Olha o Petcovich lá no Vitória ou Santos. Petcovich é de que país? Sérvia, eu acho. Que a gente pode botar lá. Sérvia, eu acho. Ah, vamos comprar o Petcovich. Cara, o Palmeiras é 6 a 0. Caralho! Ah, viraram! É! É, a virada. Olha o pênalti. Iiii. Ah, prorrogação essa porra. Simval. Caralho, 5 milhões. Quase interrompou. Acabou, perdeu. Iiii, eu contra o Rodrigo. Subiu. Ah, tá aqui, pariu. Tá aqui, pariu. Tá aqui, pariu. Boa, Hamidi. Então tá. Isso. Vamos lá, mais uma rodada. Vai lá na... Mano, tu tá cheio do dinheiro. Ele tá cheio da grana, tu viu? Eu sei, é porque eu não saio gastando igual a vocês. Ah, valeu. Ué, vai lá. E aí? Vambora, porra. É pra hoje. Bota melhores. Melhores. Agora calma aí. 4-3-3. Melhores. 4-3-3, cara. 4-3-3 tá bom, porra. Troca. Na verdade, ele faz o seguinte. Ahn. É, troca o... O... Pronto. Bota o Adair e o Caninja jogando. Tá, tira o Pires ou o Ronaldo Alfredo. Não, não. Deixa o Ronaldo Alfredo. Não. Tira o Adair. Isso aí. Bota o Ronaldo Alfredo, o Caninja e o Caninja. Pronto. Clac. Não é nem craque. É claque. Vai. O único claque de 32. Partiu. Partiu. É o vômito. É o jogador do Santa Cruz, hein? Bota... Melhores, irmão. Ó, Santa Cruz tá lá em cima e eu ganhei, beleza? Beleza? Respeito. E eu sou o Creta. Conto o Criciúma. Uau. Tá na frente do Criciúma, Bruno? Meu, hein? 4-3-3. Cara, o meu time tem muito pouco jogador, cara. Tá faltou o jogador. Cara, 3 mil de público. Caralho, sério. Quem? Estadias Mosca. Ah, eu não quero nem apagar a foda não, mano. Mas foda o Estadias Mosca. Cara, 3 mil, mano. Sério. O Giffen tem mais inscritos. Que o estádio tem jeito, cara. Ih, que gol do Londrina. Porra! Caralho! Não! Acabai treinando o Branguinho. Foda-se. Ah, agora acabou. É uma torne... É uma torne... Ih, pênalti do Londrina. Pênalti! Escolhe o Murinho, pô, pra bater. Não, bota o Edilson pra bater. Capetinha. Capetinha. Defendeu! Gol! Gol! Vale mais do que gol. Não, não. Porra, Luiz. Também teu time, né? Grosso pra caralho teu time. Ah, porra. Tomar no cu. Quero ver jogar com o Matanis. Matanis, Matanis. Cara, é reclame do universo, beleza? Escolhi o Matanis pra você. Botar o Ranieri, cara. Troca um Charles. Sai Elcio. Sai Elcio. Uai. Eu... Bota o Baiano no lugar... Do... Do... Não sei. Do... Do Japinha. Acho que não. Tem. Tem, tem. Vai. Vamos tomar vários bolos agora. Calma. Bota o... Bota o Cândido no lugar do Lima. E o do Lima. E o João Paulo no lugar do Mauro. Porra. Vou poupar o Mauro. Porra. Adeleza. Ih, o Santa Cruz fez gol do Juventus. Merda. 3x0. Caralho, isso é. Porra. Olha a demissãozinha do Luiz chegando. Parra do cara índia. Caralho, isso é. Gol do craque com o Sérgio Vento. Porra. O cartão tá cheio. Ah, sério? De novo? Ah, não. Último minuto. Tomei um gol, cara. Que isso. 4x0. Não mexe. O Marconense. Menos 9 de saldo. 4 derrotas. Eu não fiz nada. Vai amar a sua cara. Nesse momento que o seu filho é. 4x0. Desculpa. Bota 100 mil aí. 100 mil, caralho. O preço base dele é 900. Foda-se. 5 milhões. E aí? Vômito. Vômito. Vômito tá na... Minha moral tá alta, mano. Bota... Bota melhores. 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 Jogar. E aí? O Odair tá pedindo aumento. Dor conta, mano. Tá melhor que a gente. É. Tá ganhando mais que eu. Vou falar, ganhando mais que eu. Jogar com o Bahia agora, hein. 4x3. Esse é o meu? É. Então bota melhores. Espera. Caralho. Mudei logo. Se bem que a última vez que ele fez isso... É. Pois é. Fá trazendo. Fá trazendo. Fá trazendo. Fá trazendo. Então você... É. Tira o Pires e coloca o burinho. Tira o Pires. Cara, essa versão que eu baixei tem outros times. Porque aqui no site deles... Não, é também. Tá aqui. Havaí, Criciúma, Brasil, Farroupilha. Ah, Havaí. Eu lembro que tinha, cara. Ponte Preta, Bangu, América. Brasil, Farroupilha. Dá uma olhadinha nas finanças. Por que que na... Por que quando teve o leilão só apareceu pro World War II da Lançar? Porque só em casa tinha dinheiro. Só tinha o dinheiro base, né? Isso, exatamente. Caralho, isso tá muita merda. Vamos lá, vamos jogar! A minha moral tá alto, não é? Guia pra meta ou estádio, por favor? A dueta não é a melhor. É. Ka-pau. Ca-pa-au! Ai, eu já achei. Cara, eu tenho que vender o rei. Ai, caralho! Aiiii, caralho! União do Zanjou Caio esse biju Você tá na merda E o lesionado ali, fodido Tenta vender ele de novo Vou tentar vender o lesionado de novo Vender lesionado Caralho Bota mais Bota 60 Desportivo, 159 mil É assim que ele não funciona, cara Você pede menos Bota comprar agora não dá né não não pra só depois mas tem que estar só depois porque é porque o olho não olheira ele tinha visão achar que ela tá vendo uma dessa então tem que substituir se der fez aí não pesquisar lá cara não não dá pra chamar ela não dá porque aquisições não dá pra comprar agora 4 3 4 3 tira do lima bota o everaldo João Paulo vai entrar com minha carta manga no meio do jogo carta manga tá falando que nem um jogo agora cara cara meu ataque é minha carta manga manos de caralho sério bota o goleiro no ataque o goleiro é o melhor jogador quase vamos botar 4 4 2 fecha defesa mano é a defesa é a minha melhor é ataque que merda mano é a força entendeu eu vou vender esse Thaylson aqui porque ele é um merda sério renovar contrato isso é isso é renovar contrato vou botar 90 mil reais porque ele nunca fez nada eu não me aperta vai então foda-se muito bosta cara vamos jogar 4 4 2 formação da seleção olha lá só no jogo contra o Luiz que tava 3 mil agora 6 mil e eu agora contra ele tá com 3 mil ninguém quer ver o Matonete jogar cara o nosso público é o mais coitado cara coitado do meu sério é muita depressão gauchinhos a meu caralho toma tomou vermelho Euro Gol Putu eu acho que não caralho me fodi tomou um golotto Suspensea é mais um Suspensea caralho tem caceteiro vio da puta caceteiro cara 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 caneleiro caneleiro caceteiro em torno a tecla milhão da e aí e aí e aí e aí cara bota bota do nomeas do gol não o pessoal só 1 um monte cara, bota o Robson Ponte no lugar do Baiano, vai você não tem nenhum pensou pra sustituir isso porque eu to querendo vender as minhas outras reservas, beleza? esse é o Londrina Georg Grabher bota a Kelly bota o Kelly no lugar da esquerda a Kelly, a mulher vai dar sorte a loirinha vai dar sorte agora é o momento em que o João Paulo entra no lugar de Mauro todo jogo bota o Thaís vai que ele ficou ouvindo nos corredores que você queria vender ele ai ele agora é o momento de molhar Leandro, vai ficar no lugar do vai trocar o goleiro pra segurar essa porra ai ele vai ser lesionado agora só de sacanagem paru paru ai que vacilo cara caralho ai o João Paulo fica tenso puta que pariu ai deu muito certo ai caralho 3 a 1 puta que pariu caralho outro expulso cara caralho caralho que time de caceteiro puta que pariu cara ai vai jogar com 10 pessoas cara caralho caralho vou perder pro WO porque não tem mais jogador na porta do campo 3 a 0 ai Luiz ai Luiz ta ai o som 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 é o merda é o merda é o merda cara eu tomo dois gols 4 a 0 4 a 0 4 a 0 uva 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 cara eu to na lanterna cara eu to caindo eu to em segundão olha lá só eu to pior que uma torrente cara só to atrás do Bragantino vai lá u u vamo subir u u vamo subir u u vamo subir calma Luiz calma Luiz quanta sauda de gols mesmo Luiz? menos 13 iiii vai pegar o grêmio vai pegar o grêmio vai pegar o grêmio vai se dar 10 não, você ta classificado pra não, essa é a taça do Brasil cara tem um lado e tem outro lado ah, outra a gente ta na outra chave tem o seu sorteio ah, então todo mundo entra olha o Londrina Londrina ameerica carai, essa época eu acho que o ameerica era boa ta em qual divisão ameerica? segunda, primeira eu acho que é terceira o ameerica? acho que é segunda hein não, a ameerica ta agora na quarta divisão no brasileiro? não, no não é nesse jogo no 98 eu encontro atletico 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 vamos parar por enquanto a gente já gravou até demais eu nem sei como é que vai ficar a edição dessa porra mas será que no próximo episódio o grande Thaylson vai se revelar? vai recuperar o vai recuperar o matonense fala nos comentários se vocês gostaram desse gameplay se vocês querem ver o próximo episódio a gente enfim vamos gravar mais um porra Thaylson e vamos ver quanto tempo o Luiz dura com o matonense então galera é isso ai muito obrigado a todos que assistiram se você gostou não deixe de deixar a sua curtida comentar e se inscreva no canal caso você tenha chegado a primeira vez muito obrigado e até o próximo episódio valeu tchau tchau